e galera beleza machine place aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez galera estamos aí no bng drive faz o tempo aí que eu não trago essas séries aí uma de uma das séries aí de maior sucesso aí do canal né acelerando no máximo na rampa então galera já deixe seu like se inscreva compartilhe ative o sininho link do discord está na descrição temos aí uma bmw me segue lá no instagram também os bmw é nenhuma mais antiga temos um lamborghini murcielago acho que é assim que fala temos um dinka urban se eu não me engano um gavril blue book aí versão táxi temos esse nissan é no note né note note sei se assim fala note aqui ó beleza temos um megane temos um e é esse carro aqui que eu esqueci o nome aí tem esse gavril vertex né que as rodas estão um pouquinho bem diferente só né o carro bem diferentinho né é temos um opel astra e tem ali né o mais conhecido aí relâmpago maquin é o relâmpago marquinhos beleza eu rampo desligo o carro posso tentar controlar aí para ver qual o carro que vai mais longe beleza tá aí ó tem umas luz aqui e vambora vambora lá vai lá vambora 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 acelera faz um tempo que eu não trago essa série hein vai lá vambora 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 eita vai quebrar tudo eita vambora e é dá para tentar controlar o carro É, agora tá dentro da água Também não tenho o que fazer mais BMW já foi, agora outra Ah, só o barulho Nossa, barulheira, barulheira Olha Calma Essa BMW é rápida, hein Cê é louro, ó Vamos lá, vamos lá Aí, ó, foi Eita Ó, a BMW dá pra tentar controlar ainda Nossa É Olha A roda chegando ali A roda, ó, beleza É, galera, a BMW Foi longe BMW foi muito longe Cê é louro Nossa Aí foi longe, hein É BMW mesmo, foi longe Cê é louro Vai lá, vai lá Eita Nossa, Lamborghini Olha É, galera Às vezes não tem muito o que fazer, né Nossa Eu ia falar Nossa, mas a Lamborghini vai longe Aí a Lamborghini bate aonde? Aqui, né Beleza Vai lá, vai lá Ahn Dinka 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 Urban É Caiu rápido, hein Põe uma entrada de ar no capô ali Beleza Vai lá, vai lá Esse aí Esse aí eu acho que não vai longe não, hein Tentei controlar Mas tinha que ir pela areia Nossa O carro também não para de rodar Ué, mas também não foi muito longe Vamos lá Não tem buzina Beleza Vamos lá Açulera, açulera Eita Parece que vai quebrar, hein Nossa É Acho que vai longe Acho que vai longe Olha lá É É, foi Vai longe, ó Calma É, foi longe A BMW foi muito longe Vambora É o Nissan Nissan Note 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 Vai lá Eita Vamos ver, vamos ver É Quebrou bastante o carro Tem vezes que não tem nenhum o que fazer, né galera Tem vezes que eu não consigo nem Nem controlar o carro Não tem o que fazer Vai lá Agora o Megane Acho que é o Megane É, o Megane Megane Tem buzina? Tem Olha lá A buzina do Megane está funcionando Carre turbo Não sei, galera Acho que não vai muito longe, não Talvez não vai, não Vamos lá Vamos ver O que vai acontecer aí com o Megane Olha lá Calma 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 Não deu certo Não deu certo Mas foi longe Mas foi longe Olha esse aqui Esse aqui é o brabo Esse aqui eu já trouxe alguns testes Ele quebra a suspensão fácil De frear um pouquinho Para o carro não dar ruim Eita, acho que vai estourar o motor, hein? Beleza. Nossa! Estourou a suspensão da frente. Eita, coisa mesmo. Vai lá, vai lá. Gabriel Vertex. Pera aí, tem nitro... Não, olha isso, galera. É dragster esse carro. Beleza, não... O carro não... Tentando acelerar, não patina. Nossa, isso aqui não vai longe. Nossa, já deu problema no motor. Olha. Ah, 300 km por hora só. Achei que ia mais. Olha, olha. Vai quebrar tudo. Nossa. Aí, ó. Nossa, bateu nos carros ali ainda. Beleza. Ó, isso aqui vai... Opel Astra. Ele deve estar meio bugado aí, eu acho, galera. Por causa dessa cor. Deve estar bugado esse carro. No motor. 50 e 30... 50 e 30 cavalos de potência. Muito brabo. Mas 50 e 30 cavalos de potência, eu acho que é uma potência boa, né? Mas, ao menos, por aí. É... Era pra ter ido pela areia. Ah, o controle de tração ficou ligado. Por isso que ele ficou piscando a luz de freio ali. O controle de tração ficou ligado, galera. Só pra ver se faz diferença. Mas, porque o controle de tração, ele fica freando o carro. Eu não sei o porquê. Quando bate o carro, ele vai lá e fica, tipo, como se estivesse freando. Por isso que eu tô indo de novo. Tinha esquecido de desligar o controle de tração. Calma. Por isso que eu tô indo de novo. Porque o carro ficou piscando a luz de freio ali. Ele fica freando. Agora não vai ter isso. Já... O carro já foi bem diferente, já, né? Acendeu a luz de alerta, só. Beleza. Ó o relâmpago macuinha, ó. Vou ver aqui. Ó. Só pra ver aqui, ó. Brabo mesmo, ó. O brabo. Vou tentar fazer um zerinho aqui, ó. Vambora, vambora, vambora. Nossa. Olha a buzina, buzina. Aí, ó. Cachau, cachau. Vambora, vambora. Cachau. Vambora, vambora. Vambora. Pera aí. Vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Cuidado aí. O controle de tração ainda tá desligado. Moça. Aí, ó. Cachau, cachau. Vambora. Aí, ó. Nossa. Ah. É. A BMW foi muito longe. A BMW foi muito... Aquela BMW lá foi muito longe. Não adianta. A Lamborghini quase que foi também, mas bateu ali em cima. Aí, ó. Cadê aqui? Olha a BMW. Nossa, foi muito longe mesmo, hein. Olha a casa aí, ó. Essa casa não tem nada dentro, ó. É isso. Aí não tem escada, segundo andar, ó. Aí tem uma porta aqui. Entra, não tem nada. Nossa, a casa é muito zoada. Olha isso. Beleza. Mas é isso aí, galera. Me sigam lá no Instagram. Arroba Machine Play. O link também tá na descrição. Inscreva-se no canal se não for inscrito. Ative o sininho. E é isso aí, né. É... Acho que é isso aí, mais ou menos. É, é isso aí. A Lamborghini. Quem venceu foi a BMW. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu, falou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.